Você tem acompanhado aqui na Band o drama dos moradores de Ituque sofrem com o racionamento de água ao longo dos últimos meses. Hoje a prefeitura confirmou a troca da empresa que administra o abastecimento de água e esgoto na cidade. A venda da concessão ainda precisa da aprovação do Cade, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Mas a expectativa é que o aval saia em menos de dois meses. Quem assume o serviço é o Grupo Águas do Brasil, que já detém a concessão de outros 15 municípios no estado de São Paulo, Rio de Janeiro e Manaus. Segundo o prefeito, a mudança acontece após a atual empresa descumprir alguns itens do contrato, que teriam até gerado multas. A nova empresa assume o contrato de abastecimento da cidade que vale por mais 23 anos. Nesse período, terá que cumprir algumas exigências feitas pela prefeitura. Entre os compromissos firmados estão melhorias no relacionamento com a população, desassoreamento de duas represas do município e a construção de novos sistemas de captação de dois rios da região. Ao todo, devem ser investidos 30 milhões de reais. A previsão é que as obras fiquem prontas ainda este ano. De imediato, o problema no abastecimento da cidade não deve mudar. A partir da próxima sexta-feira, a cidade deve receber mais 2 mil litros de água por dia, mas o racionamento será mantido. Essa quantidade de água, de forma nenhuma, vai restabelecer a necessidade de um abastecimento normal de água. O objetivo é que nós tenhamos, até o final do período de estiagem, o racionamento proposto na cidade de Itú. Situação que preocupa os moradores. No bairro onde Suzete mora, algumas pessoas não recebem água há várias semanas. A população está sofrendo demais, porque ao mesmo tempo que tem gente que tem condições para pedir carro-pipa, os carros-pipas estão vindo até de outras cidades com um custo cada vez mais alto, né, em decorrência da procura da água. E ele vem, abastece. Às vezes a pessoa tem uma caixa de mil litros d'água, ele traz 5 mil e ele não vai abastecer a casa do vizinho. O tempo segue estável, com sol em toda a região, sem previsão de chuva, pelo menos até sexta-feira. A umidade relativa do ar continua caindo. Hoje o índice chegou a 30% e deve ficar ainda mais baixo até a próxima quinta-feira, aumentando os riscos de incêndios. Os termômetros continuam variando bastante. A máxima em Campinas deve chegar a 28, com mínima de 13 graus. Em Jaguariú e Araras, termômetros variam entre 28 e 15 graus. Já em Santa Cruz das Palmeiras, máxima de 26 e mínima de 12 graus. E três cidades da região terão reajuste na conta de luz a partir de 27 de agosto. Arthur Nogueira, Engenheiro Coelho e Santo Antônio de Pós. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, o aumento é um repasse anual dos gastos, com a compra de energia, que neste período ficou mais cara pela falta de chuvas. E a seguir, aqui no Bande Cidade, cai o faturamento das empresas na região.